As novinhas vão fazer, não dá pra se segurar Essa dança é o vírus que chegou pra te pegar As novinhas vão fazer, não dá pra se segurar Essa dança contagia, o paredão vai esturar Quebradinha, quebradinha, quebradinha das novinhas Quebradinha, quebradinha, quebradinha das novinhas Quebradinha, quebradinha, quebradinha das novinhas Se joga metendo dança junto com as amiguinhas Quebradinha, quebradinha, quebradinha das novinhas Quebradinha, quebradinha, quebradinha das novinhas Quebradinha, quebradinha, quebradinha das novinhas Se choca metendo dança junto com as amiguinhas Isso é como eu que já tá estudando no bolado Eu bora, né? Gosto disso E o Dani bora? Tata, tata, be with you As novinhas vão fazer, não dá pra se segurar Essa dança é um vírus que chegou pra te pegar As novinhas vão fazer, não dá pra se segurar Essa dança contagia, o paredão vai esturar Quebradinha, quebradinha, quebradinha das novinhas Quebradinha, quebradinha, quebradinha das novinhas Se choca metendo dança junto com as amiguinhas Dá-me ir e ir e ir e ir